Muitos por aí não gostam de mim, quero que se foda vou seguir assim O que cê deu, o que cê fez e o que cê faz por mim Porra nenhuma acreditei, caminhei sozinho Muitos não na minha vida disseram pra mim E os não que me deu forças pra eu prosseguir De joelhos minha mãezinha orava por mim Papai do céu ouviu e me ergueu quando eu caí Hoje entro dentro do carro, saio por aí Bola um skank, dou uma dragada, venho a refletir No farol pra lá e pra cá, descalço o menorzinho No desespero de manhã, vendendo amendoim Autoridades governantes, seus filhas da puta Tá vendo o meu povo sofrendo e não oferecem ajuda Ajuda não que cê está rica aí nas nossas custas Só que os meninos viram homem e vai na sua luta Com dezesseis menor tá louco dentro da favela Quando os carros pilotam as motes, cresceu das magrela Trombar com os canaché que mata os parceiros acelera O mapa abaixo da camacha destino favela Favela vive no plantão menor tá de pistola Por culpa desses governantes que viraram as costas O que fazer se a molecada tá se revoltando Educado a viver no pouco, vendo vários ostentando O que fazer favela vive muita mãe que chora Indo no enterro do seu filho o estado antecipou a hora É o L da CK, essa é a realidade da favela O que fazer favela vive no plantão menor tá de pistola Por culpa desses governantes que viraram as costas O que fazer se a molecada tá se revoltando Educado a viver no pouco, vendo vários ostentando O que fazer favela vive muita mãe que chora Indo no enterro do seu filho o estado antecipou a hora Muita mãe que chora Indo no enterro do seu filho o estado antecipou a hora Muita mãe que chora Muita mãe que chora L da CK, essa é a realidade da favela vive no plantão menor tá de pistola CK, essa é a realidade da favela vive no plantão menor tá de pistola